A Gredal Cristo Rei será um momento de radiação de comunhão e de muitos serviços pastorais. Como eu faço parte, também convido você a fazer parte desse projeto de nossa igreja tão grande que fará um bem enorme não só para a igreja, mas para a sociedade. Então convido a todos vocês também a fazerem parte e ajudando a construir a igreja. A Gredal Cristo Rei